A carta é sempre de alguém que manda para a caixa postal do Papai Noel. A pessoa que nós procuramos não sabe se ela vai juntar. Também desconhece quem é o artista que está por trás da máscara. Antes da noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo, trevas até chegar, salvação que vem do céu. A carta é sempre de mar, ele traz ao mundo, arroia, arroia, arroia. Oh, noite divina, céu. Oh, noite santa, divina, noite. Feliz Natal! Maria Odete! Maria Odete! Maria Odete! Maria Odete! Boa noite! Boa noite! Com licença, podemos entrar? Com licença. Cadê a Maria Odete? Noel, é você! Que prazer! Que prazer, Maria Odete! Me dá um abraço no Papai Noel! Cadê a Juliana? Eu ouvi falar muito bem da Juliana! Juliana! Juliana, eu ouvi falar muito bem de você! Juliana! Me dá um abraço no Papai Noel! Me conta, cadê a Jane? Onde está a Jane? Onde está a Jane? Cadê o João? Me ajuda a achar, João! João? João! Janie! 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 Abraço no Papai Noel! Janie! Oh! Tem algum Davi nessa casa? Cadê? 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 Davi! Acorda, Davi! Vem dar um abraço no Papai Noel! Ei! Vem dar um abraço bem gostoso e apertado! Oh! Que gostoso, Davi! Mamadeira! Eu quero saber de uma coisa! Ho, ho, ho! O quê? Cadê? Cadê nossos outros amigos? Ele engoliu o Otávio! Todo mundo aqui pra Deus com alegria, porque tá chegando muito! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Glória a Deus! É isso, Vem! É isso, Vem! A palavra não chega a glória a Deus! É isso, Vem! 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 É isso, Vem!